Pretinha Eu faço tudo pelo nosso amor Eu faço tudo pelo bem do nosso bem Meu bem, neném, ai, ai A saudade é minha dor E anda arrasando com meu coração E não duvide que um dia eu te daria o céu O meu amor junto com o anel Pra gente se casar No cartório ou na igreja Se você quiser Se não quiser Tudo bem, meu bem Mas tem de compreender Bora em São Gonçalo Você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Tentei ligar pra você Orelhão da minha rua Estava escangalhado Meu café tava zerado Pra você crer se quiser Orelhão da minha rua Estava escangalhado Meu café tava zerado Eu faço tudo pelo bem do nosso bem Meu bem, neném, ai, ai A saudade é minha dor Que anda arrasando com meu coração E não duvide que um dia eu te darei o céu O meu amor junto com o anel Pra gente se casar Pra gente se casar No cartório ou na igreja Se você quiser Se não quiser Tudo bem, meu bem Mas tente compreender Embora em São Gonçalo Você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Tentei ligar pra você Orelhão da minha rua Estava escangalhado Meu cartão tava zerado Pra você crer se quiser Pra você crer se quiser Se bora mais bem Oh, yeah Tá, tá, tô Tá, tá, tô Tá, tá, tô Obrigado.